Aê, meu irmão, aê, deixa eu ver O baixo tá acima, lembra? A gente vai passar perto de capa, meu Aê, vamos lá Aê, bola na quadra Aê, o Fernando Já ganhou o jogo com bola na quadra Aê, ó, desculpa, né? Aê, aê, o Fernando Não Força É aqui É aqui A gente sabe o seguinte, ó Cê me deu, não Cê me deu, não Não Passou uma jogura ainda, ou o seu sol Não, não sou fome manor, eu sou fome Aí você vai se machucar, aí você vai ficar sem jogar. É empolgadão. É empolgadão. Você entendeu? Então começa a bater mais devagar, você vai ficar devagar. Você quer levar sem jogar? Isso, devagar. Isso, devagar. Isso. Isso, devagar. Isso, devagar. Isso, devagar. É que você carrega a bola. Ae. 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 Ae, garoto. Ae. 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 De lado, Renato, vai de frente, Renato, de lado. Isso, vem cá, Renato, vem cá. Vem cá, Renato, vem cá, Renato, vem cá. Vem cá, Renato, acompanha a bola, Renato. Isso, vem cá, Renato. Acompanha a bola. Beleza, Renato, vamos ver. Acompanha a bola. Volta, ao meio, ao meio, Renato. Acompanha a bola. A sua bola vai cair, Renato, assim, ó. Vem cá, vem cá. Aí, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Voltou. Vem cá, Renato. Não. Chegou de frente que você vai ter errado. Vem cá. Vem cá, Renato. Vem cá, Renato. Isso, volta. Vem cá. Volta, garotinho. Volta. Vem cá, Renato, só logo. Não. Não acelera, carrega a bola. Vem cá, volta, volta. Vem cá. Pirou. Isso. Vai, do meio. Vamos lá no campo, só. Meritinho direito, beleza? Bem na mão, hein, velho? Vem cá, crituá. Só cima e alto na mão. Isso. Só cima e alto. Abre o Renan, poco más. Salvo, salvo. Salvo. E salão. Mais uma vez. Lá, leva. E, ó, voltou, voltou. E salão. Lleva. E salão. E salão. Aí, garotinho, ó. Lá, reluzinho. Lepro, longa. Já bateu pulando. Vamos lá. Aí, boa. Bola, Renan. Isso. Vai, onda. Aí. Lepro. 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 Fazer. Boa. Lá. Esse é meu filho, o Renan. Tô fazendo uma gravação da aula dele. Aí. Ele tem só apenas seis anos de idade. De lado, Renan. Não. Deminação alta. Lembra? Isso. Ó. Seguindo agora. Mesma coisa aí, ó. Levando ela pro fundo. Vem, né? Isso. Deixa ela cair, não. Vem, né? Bola, Renanzinho. Vem na bola. Tua vez. Aperta o cabo, senão ela rola. Tua vez. Dá a altura pra essa bola, Renan. Isso. Vem, vem. Meio. Meio. Não. Aí. Vai. Vem, senhor. Ó. Ó. De lado, né? Cadê o ombro de lado? Vem. Vem. Galera, garoto. Essa vez que ela vai cair pra quê? Isso. Aí, ó. Vem descada. Vem descada. Faz uma vez. Vem descada. Vem descada. E a perninha. Vem logo. Calcou. Vem logo. Lado. Abra. Olha aqui. Aí, garotinho. Viu. 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 Tá boa. Vai. Vem na era, garotinho. Não acelera. Louca esse braço pra frente. Isso. Viu. Aí, garotinho. Viu.